Vamos atender aqui a lombanha de coruja. Fala, amiguinho. Quem fala? É seu amiguinho. Ah, não. Olha, falou em fazer glu-glu, aqui aparece. Ih, glu-glu, que é glu-glu, é o quê? É o saco, é? Ah, filha Maria, viu? Pera mordida. Agora, glu-glu, só fala se o cara tiver o pinto grande, viu, meu filho? Ai, ai, meu Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Os caras falam que o cara que tem o pinto, as meninas, as mulheres tá falando aí que o cara que tem um pinto pequeno, faz sexo gostoso. Eu quero ver quando você pega uma mulher um pouco mais forte, com as coxas grossas, eu quero ver onde o cara vai colocar o pinto pequenininho, viu? Ah, não acredito, né? Ah, eu quero ver, viu, Diguinho? Não acredito, olha, você apareceu. Aonde você vai colocar... Ah, não, manja rola, não dá, não dá, olha, não dá. Ah, viu? Deixa eu te falar, aonde você vai colocar o seu pintinho de 12 centímetros, em umas coxas grossas da mulher, aonde você vai colocar? Ah, não. Ele tem chance, Diguinho, o cara que tem um pinto pequeno, é infeliz, cara, não tem como ele ser feliz. Mas você fala isso toda hora. Pois, é porque é a verdade, cara, é o lema. Ah, é o lema. O cara que tem um pinto grande é charmoso, viu, Diguinho? O cara que tem um pinto grande é charmoso, aquele pintão dentro da cueca, meu irmão. Nossa, Maria, viu? É. E aí, como é que está essa força aí? Olha, cara, estava bem até você aparecer, né? Ah, eu não sei o que você tem que não gosta de falar de pinto. Claro que não. Você acha que você está louco? Não tem, mas não. Não, não, não gagueje não, viu, Diguinho? Ah, não, eu não tenho o que gaguejar. Eu só estou gaguejando. Daqui a pouco as baranguinhas vão ligar aí. Ai, não sei o que, pinto pequeno, não sei o que, não sei. Tudo revoltado porque é casado com cara de pinto pequeno, rapaz. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Olha, eu vou dizer, manja rola, você é uma vergonha para a sua mulher, viu? É. É, você é uma, você é uma vergonha. E eu, e eu, e é o seguinte, olha só, eu mediu, eu medi novamente o meu e eu descobri que o meu é 16 centímetros, viu, Diguinho? É mesmo? É uma média boa, viu? É, é, ah, é 16, então você anda medindo, é isso? Eu medi, eu mido, eu sempre mido, eu mido, eu midi, eu falei para você que deu 14 centímetros, mas eu acho que eu medi errado naquele dia lá, né? Ah, entendi, então você deu uma, você deu uma esticada, tal? Não, esticada nada, é natural que esticada, não tem esse negócio, não tem esse negócio de esticado, acaba nasceu com o pinto pequeno e lascou-se. Você já viu aquelas bombas sueca, né? É, as bombas que põe lá, né, que amarram lá, né? É, na verdade uma mulher, eu vi ela explicando isso aí, cara, é, não, não, não cresce não, é, só, só deixa o negócio ereto, né? É, não cresce não, pô. É, só desce, deixa o negócio ereto e tal, mas não cresce, não adianta ficar usando isso aí, ô, manja rola. Mas por que tu anda pesquisando, diguinho? Tu tá com vontade de crescer o teu pintinho, é, diguinho? É, não, não tô, não, eu tô, tô satisfeito. O homem que tem, o cabra que tem um pinto grande, ele faz assim, ó, uau, uau, e o cara que tem um pinto pequeno, ele pia, piu, 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 não tem moral nenhuma não, meu amigo. Nossa senhora. É, sério, pô. Meu, eu tô te falando que o meu cunhado, quando vai tomar banho lá no vestiado do futebol lá, meu amigo, o cabra com o pintão de vinte e três centímetros, ele passeia, meu irmão, parece que ele tá numa passarela lá de modelo, meu irmão. E você fica igual o Lobo Mau, né? Só olhando, babando, né? Deixa eu ver aqui, é, com os ouvintes, o que que eles acham de você? Alô, Bande Coruja. Alô, diguinho, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É, você tá ouvindo esse rapaz aí? Eu digo que já não bastava o capeta do tigrão pra zanar a gente toda noite, agora aparece assim, feliz, é que está de pinto grande todo dia. É, você não gosta dele? Eu gosto, eu gosto de ele, ele faz muita propaganda, ele diz que cachorro pilaza não morde, né? Ah, entendi, entendi. Será que o dele é tão grande assim, que ele tá falando que as mulheres gostam de pinto dele, né? Mas você, ele pegou a mulher de ex-mulher, né? Ex-mulher, né, ô Manja Rola? A minha ex-mulher, cara? É quem ele tá falando, é uma mulher ou um homem, diguinho? É a mulher, moço. É uma mulher. Fala pra ela aí, rapaz, que eu peguei minha ex-mulher, cara, meu Deus do céu. O negócio foi terrível, viu, diguinho? Eu já te falei, eu não vou falar isso mais não, né, diguinho? Não é bom tá relembrado não, né? Não, claro que não, claro que não. Se você pegou ela assim, é porque você não deu no cor, tá bom? Porra, falou que você não tá dando no cor, hein? Rapaz, fala pra ela, diguinho. Ô, diguinho, se o pinto dele fosse tão grande assim, a mulher dele não tinha apanhado o chefe nele, então o dele deve ser menor do que uma pinta de fazer sobrancelha. O quê? Olha, Manja Rola, a coisa tá feia, hein? Rapaz, eu mandei ele arrumar uma outra coisa, porque esse negócio de pinto grande todo dia, todo dia, acho que ele gosta de pinto, né? Nossa, tá... Meu, cê tá tomando uma esfrega da mulher. É mais de uma revoltada, viu? Cê tá tomando uma esfrega da... Pois é, pois muito bem, é mais de uma revoltada, porque o marido tem um pinto pequeno. É não, meu filho, é não, graças a Deus eu sou viúva, mas o meu deu conta até no dia que morreu, tá? Ah, com certeza, com certeza o pinto do seu marido era pequenininho, minha filha. Não, era não, era pequenininho não. E a senhora tá revoltada, viu? Tá? Ele não precisou a mulher dele chifrar ele igual a susto chifrou você não. Não nasce até porque o seu é pequeno. Olha, virou uma... Virou uma briga de bairro aqui, né? Não, geralmente o que faz propaganda de pinto é mulher, né? Agora o cara liga todo dia na rádio pra falar de pinto grande. Pinto grande é filho, quem gosta de pinto grande, né? Olha! Né? E lá naquele lugar ainda, por cima, né? Porque... Já sabe. É, não, é... Não precisa falar, já deu pra... Já deu pra entender, né? Ô, Diguinho, por que a revolta do pessoal é tão grande como se fala de pinto pequeno, Diguinho? Por que será, hein? A revolta não é, o negócio é o seguinte, que eu saiba, as mulheres é que comentam, tem esse tipo de comentário. Agora você, todo dia você liga numa rádio, de audiência, igual a band, pra falar de pinto todo dia, se você falasse de xereca todo dia, aí sim, mas o pinto, meu... Nossa! Mano, olha... Falar de pinto grande que... Você, olha, vamos... Vera aí, vamos ouvir os ouvintes aqui, você tomou uma bronca agora, vamos lá. Fala, Diguinho, que é o Rodrigo de Belforroxo, tá o manjarrola aí nesse assunto de novo, né, cara? Passando vergonha aí nesse assunto patético. É evidente que esse cara gosta de tomar no centro do olho da veia bostérica dele. Para com esse papo fiado aí, meu irmão, e assina o recibo logo de que você é uma bichona, rapá. Porra! É aí, Rodrigo! Obrigado, obrigado, obrigado. Um grande abraço, viu? Vamos lá, mais um aqui. Esse manjarrola é uma bichona descarada. Meu, você não tem vergonha nessa cara nojenta, não? Compra um vibrador enorme e fica brincando com ele aí e não liga mais pra cá, seu corno. Obrigado, obrigado, viu? Um abraço, vamos lá. E aí, Diguinho, é o Romildo, Diguinho. Tá tudo de novo aí, né, seu vagabundo? Tô levando um esfrega da ouvinte aí, né? Caba sem vergonha. Rapaz, toma vergonha na tua cara, cachorro. Tu só liga aí pra falar de Pinto Grande, sem vergonha. Ih, caramba! Se eu te pegar, dou tanto tapa na tua cara, vai dar a cara de égua. Cê é vergonha. Caba safado. Tem uma pesquisa aí, cara, que diz que os caras que tem um Pinto pequeno, eles vivem... É triste, cara, não é feliz. É, eles vivem triste. É, o cara que tem um Pinto pequeno é triste. E outra, Diguinho, uma pesquisa diz também que a mulher que é casada com um cara que tem um Pinto pequeno, ela não abre o jogo pra ninguém, cara, ela não fala pra ninguém. Então cê quer dizer que essa mulher que tá aqui na linha tá mentindo? É, com certeza. O marido dela que faleceu tinha um Pinto pequeno, cara. Com certeza. Com a revolta que ela tá aí, a revolta que ela tá aí, ela foi louca... A revolta não, meu, cara. Eu acho como um cabra ficar ligando na rádio pra falar de Pinto todo dia. É igual que o Pinto, se fosse de alguma coisa, mas de Pinto. Ridículo, ridículo. E todo dia, todo dia. Aí quer dizer, tem o Tigrão que já toma os juízes da gente. Agora é um tal de Pinto pequeno. Amanhã vai aparecer o quê? De que eu vou ser... Misericórdia, meu, ó, se enxerga. Aí é uma hora, o que cê faz? Cê tem toda a revolta de Pinto pequeno? Arruma um jumento, que aí você se conforma, meu. Vai fora. Você sabe que a mulher que é casada com o homem do Pinto pequeno, ela é revoltada mesmo, eu não tenho... Ela é revoltada, é revoltada mesmo, cara. Por que cê sabe isso? Pela sua, né? Que a sua era revoltada? Putz, que... Mãe de arrola! Cê... Olha, cê já tomou vários golpes. Não sei como cê não caiu ainda, hein? Ah, no mínimo a sua era revoltada, né, meu? Porque cê não caiu ainda. Você vê que antes, você vê que antes as mulheres não entravam no ar. Ih, cara, antes de não falar em Pinto aí, agora é todo mundo entrando no ar, cara. Porque é ridículo, a manheirada tá revoltada, porque é ridículo um cabra ficar ligando pra falar de Pinto todo dia na rádio. Tá vendo? Se enxerga, meu, que ação tá solto. Caramba! Caramba! Já enjoou, já deu, já passou, já não tem mais graça. Filho de sivinho. É porque é gostoso falar de Pinto, viu? Ah, cê gosta, cê gosta de Pinto, não que é gostoso falar de Pinto. Ah, olha, tá vendo? Você identificou uma coisa que eu já falei faz tempo, né? Mas ele não admite. Vamos ouvir aqui, vai lá. Digui, ó, antes um pintinho, um pequeno, um brincalhão, não que é um grande bobalhão. Rodrigo Santa Catarina. Ó, esse aí manja de Pinto, hein? Esse aí, esse aí manja de Pinto, cê viu? Ai, antes um pequeno brincalhão. Ave Maria, viu? E não tem jeito, cara, a maioria dos caras que tem um Pinto pequeno, leva a Gaia, cara. Não tem essa, né, Diguinho? Ó, Diguinho, ó, essa velha louca aí tá certo mesmo, viu? Ó, o cara manja rola, véi. Fica só falando de rola, de rola, de tamanho. Pô, que mal com o viado, mano. Com certeza ele deve ter o pôster do Kid Bengala no quarto dele. Obrigado, cara. Diguinho, sou eu de novo, bestado. Ah, não, tive jeito. O manja rola é um grande baitola. Não tira o pinto da boca. Só fala disso, bestado. Não dá, viu? Não dá. Vamos lá, mais um aqui. Banho de Coruja no ar. Ô, Diguinho, Julião de Itaquera. Pô, cê vai me desculpar, mas... Porra, esse velho viado. Deve ter virado corno. Que não consegue dar uma na mulher e a mulher correu pra outro. Porra, gosta tanto de um pinto. Nunca vi gostar, ele chega a salivar. Ele saliva. Porra, vai trabalhar na rua. Vai pro próprio fazer. Vai dar meia hora de bunda, porra. Que isso. Sem palavras, sem besteira. Tá vendo, manja rola? Você deixa os outros. Você deixa os outros. Meu pinto é pequeno demais pra nós dois. Vamos lá, pera aí. E aí, Diguinho, homem, ô. Rapaz, toma vergonha na tua cara, rapaz. É bonito pra tua cara, safado. Tua mulher tá ouvindo tu falar isso. Sem vergonha, rapaz. Se eu te pegar, moço. Faz que nem ouvinte falou aí, rapaz. Colpa um vibrador de 30 centímetros. Enfia no rabo aí, rapaz. Pra passar a tua vontade. Tava safado, viu? Se eu te pegasse, eu cava sem vergonha. Se eu velho da cara de cachorra. É por isso que o ouvinte aí tá te dando esfrega, né? Cara de cachorra sem vergonha. Vagabundo. Valeu, Diguinho. Obrigado. Olha aí, né? Ele simplesmente mandou. Não, valeu, Diguinho. É, manja, você tomou uma bronca agora. Ô, Rodrigo, ô, Diguinho, esse cara é da onde? É de São Paulo? É, acho que é. Vamos ouvir mais um. O cunhado desse viado aí tá estourando o rabo dele. Cara sem vergonha. Você só fala no pito desse cunhado, pelo amor de Deus. Por isso que esse merda levou chifre, esse vagabundo. É. Fica falando que tem o pito de 16 times, mas o que que adianta até ele não funcionar? Se tivesse funcionado, você não tinha levado o chifre, seu couro. O cara pegou sua mulher e ainda pegou você também, seu merda. Toma vergonha na cara, meu. Você merece tomar um cacete bem dado, seu sem vergonha. Porra, que cara lixo do cacete, meu. É, tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Tá vendo aí. Diguinho, esse manjarrolo aí, ele é safado. Essa risadinha dele, não pensa que engana todo mundo. Você muda de assunto mesmo, que nem diz a senhora aí. Muda de assunto, muda de assunto, puxa outro assunto diferente, seu mergonha, velho safado. Tá vendo? Vamos pôr mais um aqui, né? Quero ver a opinião do povo. Manja Rona, você não teve nada a favor de você. Sim, o cara que nem vai ter nunca. Você não teve nada a favor de você. Vamos lá. Diguinho, falta esse cara falar de uma coisa mais interessante, tipo xereca, né? Tá vendo? Também acho. Vamos lá, mais um aqui. Agora nove minutos, para as três da manhã. Já nove para as três? Eita, nós. E o Bande Coruja não anda até as cinco. Vamos lá. Bom dia aí, Diguinho. Esse manjarrolo aí, cara. Sei não, hein? Mas desde quando ele começou a namorar com a mulher dele, já levava a gaia, mano. Esse cara aí é um verdadeiro chifrudo. Fabinho de Diadema aqui, caminhoneiro. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço aí para você. Tem aqui o Marcos. Diguinho, o voto impresso ou o voto à mão é muito necessário. Que coisa estranha foi a última eleição no Brasil que ficaram só dez pessoas numa sala e não foi aberto como das últimas vezes, né? É, a gente já está engolindo essas coisas há muito tempo, viu, cara? É a urna venezuelana, né? Tem que ter voto impresso. Porque daí quando der aqueles problemas que deu em várias urnas, né, no Brasil, e pessoas que não conseguiram votar e o voto foi contrário, aí a pessoa exige. Olha, eu quero o meu voto. Eu quero que você imprima meu voto e o horário que eu vim aqui. Aí já sai o horário, já sai o voto. Nada mais justo, né? Quanto mais você tiver, quanto mais proteção você tiver para que a democracia funcione, é a melhor. É a melhor. Vamos lá, mais mensagem. Chiquinho, pergunta para ele, o que ele acha do Kid Bengala? Se está bom daquele jeito ou tem que ser maior? Beijo, Cleo. Nossa senhora. Kid Bengala, lindo, maravilhoso. Porra, o pinto do cara é do tamanho do nosso braço, cara. Nossa, acredito que já é lindo. Mas o tamanho do nosso braço, Chiquinho. Olha, eu te botei nessa conversa aqui, você me desculpa, viu? Imagina, Kid, um Kid Bengala. Eu não sei se aquele cara é idoso, velhinho. Imagina aquele cara velhinho, cara. O tamanho do saco daquele cara, meu irmão. Como é que ele sabe, Kid? Ele já experimentou? Já ouve? Não, eu já contei essa história aqui, mas a gente lá no De Noite teve a escolinha do professor Pausudo, que era o Kid Bengala, o professor, né? Ele falou, e o caralho? Aí eu cheguei pra gravar cedo. Chegou eu e a Juliana, aí a gente foi pro camarim. Aí na hora que a gente entrou, o Kid Bengala tava almoçando no camarim, né? Tava sentado lá na mesinha almoçando. Aí ele olhou pra mim e pra Juliana e falou assim, levantou, começou a mexer no saco, assim, que ele pinta, não tava pelado, e por cima da calça. Falou, nossa, me deram uma sunga tão apertada. Aí eu pensei, qual que é a necessidade do Kid Bengala falar isso pra gente, né? Se fosse você, você já ia querer ver, né, Manja Rosa? Você ia falar, não, deixa eu ver isso aí, né? Pô, mas o pinto do Kid Bengala tem quantos pintinhos? Vinte e cinco, trinta, diga-me. Eu não vou saber. Como que ele sabe? Deixa eu ver aqui. Os caras estavam falando que aquele Fábio Assunção, é Fábio Assunção, o do Palmeiras, os caras estavam falando que o pinto daquele cara é maior do que o do Kid Bengala, cara. Kid Bengala tamanho, vamos ver. Olha aí, ó, você gosta, tá vendo? Aqui aparece que ele tem 1,78. É, mas é 1,78 de altura, pô. Ah, ele tem 60 e... tamanho de pênis, né? Vamos ver. Ele tem 62 anos. Pera aí, vamos ver. Ah... 33 centímetros. Caramba, cara, o que é grande demais, cara. Oi. Esse cara, ele... Geralmente os homens reparam na mulher, o corpo e tal, né, o bumbum e tal. Isso daí, acho que ele repara, é o tamanho do pinto dos homens, né? É, se ele for brincar de carro com um amiguinho, ele vai falar, não quero um câmbio automático. É, é, é. Eu quero o câmbio do Manoarra. Eu sinto do Kid Bengala deixar do tamanho de um cabo de enxada, tá doido, né? Vamos lá. Boa noite, Guinho. É isso aí, manja rola. Continua falando aí, cara. Não se intimida, não. Esses caras que estão reclamando aí, tudo tinha vontade de falar, mas tem vergonha. É aqueles viado enrustido. Isso aí, manja rola. E essa véia aí também, o marido dela deve ter morrido de tristeza por causa do pinto pequeno. Isso é ridículo, cara. Primeiro lugar, que eu não sou nem uma véia. E segundo lugar, meu marido morreu porque Deus chegou, disse que era a hora dele, tá? Tá certo, tá vendo? Não fala besteira, mas você não sabe. E véia é a mamãezinha. Vamos lá. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir. Ô, Diguinho, falando em pinto, tinha uma anãzinha que morava aqui perto de casa, ela fez um filme com o Kid Bengala, colocou ela perto do Kid Bengala, a bigola do Kid Bengala era quase maior que a anãzinha, Diguinho, era o maior barato do filme. Eu assisti esse filme, cara. Ele ficava fazendo comparação, o pinto dele com o braço da anãzinha, o pinto do Kid Bengala do tamanho do braço da anãzinha, cara. Ah, bom, manja, vamos ficar, vamos ouvir. Diguinho, esse manjarrola, ele fala tanto desse negócio de pau, de rola, se ele me vê, então, ele se mata, né? Eu sou o Anaconda Man, Kid Bengala é uma criança pra ajudar ele. Ai, o Anaconda Man, imagina essa jiboiaça aí. Ei, Diguinho, esse manjarrola aí, manjarrola, hein? Tamo junto, irmão, tamo junto. Quem nunca deu aquela manjada, né? No pacotão, hein? Naquela corrente de andrômeda aí dentro do vestiário, hein? Tamo junto, manjarrola. Não, só um chicrete, meu chão. Porra, Diguinho, e você não sabe, viu, Diguinho? Chicrete tá chamando o pinto de corrente de andrômeda, meu chão. E você não sabe, cara. Chicrete, pelo menos, é assumido. E esse daí tá se tirando onda aí e tem que ele se assumir logo. Ô, Diguinho, sabe o que aconteceu? Esses dias, cara, eu trabalhando lá, trabalhando no Uber, e aí tava tendo uma brite policial. E aí o policial me parou, né? Eu tava sem ninguém, né? É. E aí eu disse, e o cara, porra, o cara maior grandão, cara. Era dois policial, o cara maior grandão. Aí pediu a habilitação, o documento, tudo. E aí eu dei assim, fiquei olhando pro cara, o cara dando uma de marchão assim. E eu dei uma olhada pro cara mesmo, o cara com o pinto bem pequenininho, Diguinho. Porque ele tava com uma calça apertada. E o cara que tem o pinto pequeno, por incrível que pareça, cara, aparece só com o pinto pequeno. Aí eu imaginei, por meu, um cara desse tamanho, com um pinto bem pequeno, querendo ser macho. Olha essa ideia, Diguinho. Ô, Diguinho. Esse cara é um babaca. Ô, Diguinho. Alô. Falou, Diguinho, um abraço, tchau. Tchau, querida. Falou, Diguinho, boa noite, tá? Desculpa por isso, viu? Me desculpa.